Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje eu gostaria de comentar essa notícia aqui no site O Antagonista. Moraes dá 48 horas para Facebook entregar vídeo de Bolsonaro. No vídeo, compartilhado em janeiro de 2023, Jair Bolsonaro insinuava, sem provas, de acordo aqui com o noticiário, que o STF e o TSE teriam fraudado as eleições. E diz a notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Meta, a empresa controladora do Facebook, entregue um vídeo compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, com desinformação sobre as eleições de 2022. O conteúdo deve ser entregue em 48 horas, até 48 horas. Ou seja, hoje é 6, a ordem foi expedida no dia 5, até esta quinta-feira, dia 7, e o Facebook tem que entregar esse vídeo. Isso aconteceu por uma razão muito simples, porque o vídeo teria sido deletado da plataforma pelo seu próprio... a pessoa que publicou, de acordo com as informações que foram transmitidas para a Procuradoria-Geral da República. A decisão do ministro foi tomada nesta terça-feira, dia 5 de novembro, e prevê uma multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Segue o noticiário, o ministro atende a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República na segunda-feira, dia 4. A PGR argumentou que o vídeo solicitado por Moraes em janeiro e reiterado em agosto ainda não foi apresentado. Bom, agora eu gostaria de fazer aqui uma breve interrupção na leitura para comentar. Mas antes eu vou pedir que você deixe o seu gostei, que você verifique a sua inscrição no canal, e que compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. O comentário é o seguinte, diligente o ministro Moraes para atender a Procuradoria-Geral da República em apenas um dia do encaminhamento desta solicitação, ele já fez o despacho e já determina 48 horas para que o Facebook se manifeste. A mesma diligência, a mesma presteza, agilidade não tem o seu ministro com relação ao seu próprio vídeo do aeroporto de Roma, na Itália, onde ele alega num processo totalmente estapafúrdio que teria sido agredido juntamente com seus familiares, de que seu filho teria sido fisicamente confrontado e agredido por uma família lá no aeroporto de Roma e o vídeo sumiu, o vídeo não aparece, aparecem trechos do vídeo que mostram justamente o contrário. Tem um laudo da polícia italiana que fala sobre o vídeo, mas que diz que não há agressões à família do ministro do Supremo Tribunal Federal. E fica tudo por isso mesmo. A PGR, pelo menos ao que eu saiba, até o presente momento não se manifestou sobre esta situação. Bom, nós temos também um outro questionamento a apresentar acerca de vídeos, acerca de imagens e de gravações, que é do Ministério da Justiça, no famigerado dia 8 de janeiro, onde houve a invasão e a depredação dos prédios dos poderes, e onde a divulgação de vídeos do Planalto, do Palácio do Planalto, poderia ajudar a esclarecer melhor essa condição, essa situação, de que são acusados patriotas, conservadores, mas que há, da outra parte, a afirmação de que a depredação teria sido, na verdade, patrocinada por elementos infiltrados com o objetivo exatamente de tentar incriminar patriotas, conservadores e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse vídeo, ou vídeos, essas câmeras de segurança do Ministério da Justiça, lá no Planalto, colocadas no Planalto exatamente para gravar essas imagens, ajudariam a mostrar muito melhor essa condição e a esclarecer todos os fatos, mas o Ministro da Justiça, que vai ser colega do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse apenas o seguinte, as imagens foram apagadas pela empresa responsável por sua conservação, porque elas ficam durante um determinado período de tempo e depois são apagadas. Imagine você imagens estratégicas, imagens de um dia, que é considerado história na infâmia do nosso país, que é considerado pela própria autoridade, o Sr. Flávio Dino, pela própria autoridade, o Sr. Alexandre de Moraes, pela própria PGR, como um ato antidemocrático, um ato golpista, um atentado às instituições democráticas do país, e as imagens simplesmente são apagadas. E o Ministro Alexandre de Moraes não falou nada sobre isso, não se manifestou absolutamente nada sobre isso, certamente deve existir ações de parlamentares da oposição, pelo menos eles assim anunciaram, o deputado Kim Cataguiri, o deputado Nicolas Ferreira, o deputado André Fernandes, o Gustavo Gaia, o senador Rogério Marinho, o senador Eduardo Girão, vários desses parlamentares, o senador Hamilton Mourão, apresentaram requerimentos à PGR, exatamente para que o Sr. Flávio Dino fosse judicialmente instado a apresentar esses vídeos e o processo tem que ser lá no Supremo Tribunal Federal. Mas cadê que o ministro tomou qualquer providência? Cadê que, no caso do Bolsonaro, ele imediatamente toma naquilo que se considera como o que eles chamam de incitação ao golpe? Mas é importante lembrar também que o mesmo presidente Jair Bolsonaro, na época, em dezembro de 2022, poucos dias antes de viajar para os Estados Unidos, porque ele não quis entregar faixa presidencial ao suposto presidente Lula, ele fez um vídeo, ele fez um pronunciamento, pedindo que as pessoas retornassem à sua rotina, pedindo que as pessoas retornassem às suas residências, pedindo principalmente que os caminhoneiros e outras categorias profissionais acabassem com os bloqueios de rodovias que já estavam provocando prejuízos à população, já estavam provocando prejuízos ao abastecimento das cidades. Esse vídeo o Bolsonaro gravou. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, de tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia, sei que a economia tem sua importância. Você talvez está dando mais importância a outras coisas. Agora é legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Mas certamente essas pessoas da PGR, certamente os seus acusadores, não viram e nem querem ver que a sua atitude naquele momento foi exatamente a de tentar conter os atos que estavam sendo praticados no bloqueio de rodovias e na provocação de distúrbios nas grandes cidades, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e uma série de outras cidades. Mas olha, vamos aqui continuar a leitura do que diz a matéria do site do Antagonista. No vídeo compartilhado em sua conta no Facebook em janeiro, Bolsonaro insinuava sem provas que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral teriam fraudado as eleições de 2002. Esse episódio levou à inclusão do ex-presidente em um inquérito que investiga a incitação aos atos golpistas. Imagine você que nós... Ah, é uma defesa. Não, o ex-presidente pode se defender muito bem. O nosso papel aqui, o nosso canal, o objetivo é a defesa da liberdade de expressão, é a defesa do Estado de Direito, do Estado Democrático, é a defesa... Porque a liberdade de expressão diz respeito a isso. É o respeito principalmente da verdade, do que seja interpretado como a versão mais plausível da verdade, que é o que nós vimos, que é o que nós temos conhecimento. Em agosto, quando foi instada pela Procuradoria, a partir dessa ação que tramita lá no STF, a Meta, que é a administradora do Facebook, informou que não seria possível cumprir a determinação, pois Bolsonaro havia deletado o vídeo antes da decisão. Pois é, está aí o que eu estou dizendo. Ele entende que tenha havido um erro de avaliação, compartilha, né? E imediatamente, ao fazer essa análise, ele retira da plataforma. Muito antes do... De qualquer tipo de processo contra ele, muito antes de ter sido considerado que ele poderia ser criminalizado por conta desse vídeo. Ele já foi criminalizado antes do vídeo. Ele já foi criminalizado em qualquer momento inicial desse processo. Porque o grande objetivo desse processo é exatamente a criminalização do ex-presidente. Os advogados da empresa afirmaram o seguinte. O vídeo em questão foi deletado pelo próprio usuário em data anterior à ordem judicial e não está disponível nos servidores da empresa, impossibilitando o cumprimento da ordem. Além disso, a Meta alegou que não havia sido comunicada da primeira decisão do STF sobre o caso em janeiro, mas apenas da reiteração feita em agosto. É importante esclarecer que o vídeo em questão não foi preservado porque não havia obrigação legal ou judicial nesse sentido. A Meta Platforms, ou plataforma da Meta, não recebeu um ofício e nem foi intimada da decisão de 13 de janeiro de 2023. A empresa só teve conhecimento da ordem judicial recentemente, diz o documento. A mesma coisa disse o senhor Flávio Dino em relação aos vídeos do Ministério, que foi considerado. Agora o Alexandre Moraes quer, porque quer, a todo custo, que a empresa dê conta de um vídeo que não está mais publicado na plataforma. segundo a própria empresa. Mas o fato é que nós temos hoje na justiça brasileira, principalmente de ordens emanadas de determinados ministros, dois pesos e duas medidas. Está aí o que nós acabamos de demonstrar nesse vídeo. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.